É isso aí cara, a Baixada representando Guerrilha, Matos Quangu, todo mundo junto, misturado, estamos aqui na Mostra de Filme Livre. Dentro de tudo que vai rolar na MFL, vai ter o momento do Cine Clube, que é o que a gente vive, gosta e ferve, então a gente vai agora entender um pouco dos critérios para escolher o Cine Clube, de como é essa história toda, como é que tudo surgiu, como é que foi? Fala aí pra gente. Valeu aí galera do Cinema de Guerrilha da Baixada, sou o Carlos Eduardo, eu estou cuidando da sessão do Cine Clube Livres 2014, a ideia era assim, a gente tinha 30 kits para distribuir, o kit era um catálogo da Mostra do Filme Livre, um ímã de geladeira, os DVDs e um cartaz. A gente separou 5 sessões dentre as mais de 30, 40 sessões que a Mostra do Filme Livre tem, para tentar fazer um recorte um pouco dessa edição e oferecer essas sessões aos Cine Clubes, que tinham que preencher uma ficha e realizar no mínimo um, no máximo 5 sessões. E aí a gente tinha alguns critérios para avaliar isso. Um era a longevidade do Cine Clube, há quantos anos ele já existia, o outro era o interesse dele e a relação dele com a Mostra do Filme Livre, como ele estava enxergando o cinema e como ele colocava isso. E o outro critério era quantas sessões programou. Então a partir desse critério a gente recebeu 108 inscrições, a gente teve uma média muito boa de inscrições e de Cine Clubs que você nem imagina que existem, de 19 estados diferentes do Brasil, só os que foram selecionados, que participaram da inscrição, acho que quase todos os estados brasileiros enviaram Cine Clubs. E aí a gente conseguiu selecionar alguns aí. E espera que agora os Cine Clubs selecionados, eles entendam que o nosso mais justo seria todo mundo ganhar, todo mundo fazer. Mas é uma ação que a gente está começando a desenvolver há alguns anos e agora foi uma primeira mais organizada sistêmica. O ideal é que cada vez esse número aumente e que mais Cine Clubs e mais filmes a gente consiga enviar também. Porque foram só 5 sessões de várias sessões da Mostra do Filme Livre. Então até dentro da Mostra a gente teve que fazer um recorte, que já é um recorte de uma inscrição maior, ou seja, você tem que ir fazendo esse recorte para conseguir viabilizar, para fazer acontecer, né? Mas aos poucos a gente vai evoluindo aí, espero que esse Cine Clubs seja um do Cine Clubs. É isso, tamo junto! Tchau!